A prioridade desde a última madrugada é acolher as famílias atingidas pela chuva e proteger outras centenas de pessoas que ainda correm riscos. Primeiro o acolhimento das famílias, vitimizadas, que estão desalojadas, acolhê-las nos abrigos da prefeitura, contando com o apoio da Defesa Civil, disponibilizando mantimento, suprindo as necessidades dessas famílias, esse é o objetivo desse momento. E contando também com os técnicos do IG, da Defesa Civil, vistoriando os locais para evitar novas ocorrências. Hoje de manhã, o governador de São Paulo veio a Santos. No trajeto aéreo, vistoriou algumas cidades do litoral e reforçou a necessidade das famílias atenderem as orientações da Defesa Civil. Fiquei bastante chocado com o volume dos desabamentos de terra e os riscos ainda iminentes em várias das áreas. As pessoas têm que aceitar a orientação da Defesa Civil, da Polícia Militar, e do Corpo de Bombeiros e saírem imediatamente das suas casas para, ou se tiverem outra residência, outro ponto provisoriamente, se não aos abrigos fornecidos pelas prefeituras municipais. Durante todo o dia, equipes da prefeitura se espalharam pela cidade num trabalho incessante de busca e orientação. Uma força-tarefa reunindo as secretarias de governo, desenvolvimento urbano, saúde, assistência social, coab santista, defesa civil e guarda municipal foi criada para abordar as áreas com maior risco de novas ocorrências. No Ilhão Baixo, dona Fátima percebeu que não dava mais para continuar em casa. Meu papel é tirar todo mundo daqui o mais depressa possível e esperar ver o que vai acontecer, né? Que Deus abençoe, que segure aquelas pedrinhas lá, não só aqui, como tem mais pessoas, né, que também estão no mesmo barco. A família de quase 10 pessoas decidiu ir para a casa de parentes até a situação normalizar. Não tem condições, gente, deles ficarem aqui, entendeu? Com criança, eu vou levar para a minha casa. Então, assim, eu moro no casqueiro, eu vou levar um pouco para a minha casa, a minha irmã está vindo, que eu moro na Praia Grande, e vai levar o restante para a casa deles. Não pode perder a vida, porque sem vida você também não faz nada, né? Então, a gente tem que lutar para conseguir tudo de novo. No Morro Santa Maria, outras famílias receberam a visita da Força-Tarefa. Então, a gente precisa que vocês fechem as moradias e a gente se encontra lá embaixo, no ponto de compra. E o senhor vai sair agora? O trabalho de conscientização continuará até que a maioria das pessoas compreenda a necessidade de sair das áreas com instabilidade. Até porque a previsão é de mais chuva pelos próximos dias. O solo está encharcado, acumulado de chuva foi quase 300 milímetros, 200 e poucos milímetros, e ainda está chovendo. Eles têm que sair imediatamente, porque o risco é alto, é iminente, pode acontecer um deslizamento a qualquer momento, então eles precisam sair já. Se a área for de um risco intolerável, e a pessoa insistindo em ficar, aí nesse caso, é um caso excepcional, seria necessária medida de forças, no caso até força policial, para garantir a vida da pessoa, porque a vida é inalienável, o pessoal não pode abrir a mão da sua vida. Mas, na grande maioria, as pessoas entendem, estão sensibilizadas pelo grande número de ocorrências, e elas saem por uma simples recomendação da equipe.